Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Chalisson Silvestre. Nesse vídeo quero falar algo muito especial. Hoje eu quero falar sobre o dom do amor. O amor é um dom. E de forma em que você pode entender, eu vou falar bem breve para vocês. Meus vídeos ultimamente têm sido vídeos breves. Na verdade eu quero compartilhar com vocês questões de dicas. Através de dicas tem como as pessoas praticarem. O amor é um dom. Por que o amor é um dom? O amor é um sentimento a ser vivido. O amor é um dom onde muitas pessoas não têm o conhecimento. O amor é um dos sentimentos mais afetivos que existem na face da Terra. O amor é o sentimento mais forte. Através do amor você pode trocar em vida de pessoas. Através do amor você pode transformar a vida de outras pessoas. Através do amor você pode mudar uma cidade. Você pode mudar uma pessoa, uma família, um município, um país, o mundo, o universo. Em falar o universo, quem mudou realmente o mundo foi quem, pessoal? Quando fala a questão do amor. Deus, Jesus. E também a tua mãe, de fato, aonde quero relatar. E que ela sofreu também com essa questão de ter visto ali o seu filho morrendo por amor. Pois o amor ele é um dom. Pare e pense de repente aqui agora. O que você está sentindo agora neste momento na sua vida? Você está sentindo coisas boas, coisas ruins? O que você tem feito? Você tem verdadeiramente amado o próximo como diz na Escritura, como diz na Bíblia? Como diz as pessoas nas ruas? Como diz as pessoas nas igrejas? Amai o próximo. Você está realmente amando o próximo? Da forma em que Deus pede? A Bíblia fala que nós não oramos como convém. Traduzindo de uma forma simples. A Bíblia quer dizer que nós não oramos como devemos orarmos. Nós não temos o conhecimento da oração. Pois o amor é exatamente isso, pessoal. O amor é um dos sentimentos mais afetivos do mundo. E tudo muda quando você tem amor. Quando você tem amor, o seu trabalho. Agora há pouco eu estava no Facebook, onde tive uma pessoa que está precisando de um apoio, de uma ajuda. De uma dica sobre um trabalho que essa pessoa está fazendo. E eu estarei conversando com essa pessoa, dando dicas. Pois o amor é isso. Quando você ama o que você faz, você ama. Você faz. Você faz a diferença. E uma pergunta que eu faço para você aqui agora, falando de forma inteligente. E como está o seu amor no seu próprio relacionamento? O amor com o seu próprio relacionamento. O amor que você sente pela pessoa. O amor que essa outra pessoa sente por você. Como está esse amor? Está bem? Ele está confuso? Eu estou falando sobre esse amor do relacionamento. Como que ele está nesse momento? Faça uma reflexão. Você depende de uma pessoa que pode ter acontecido de ter feito alguém amar você. De repente você é homem ou você é mulher. E de um momento você não está com essa pessoa. E essa pessoa está sofrendo por você. Tanto você é homem, tanto você é mulher. Isso é viver verdadeiramente o amor. Reflita isso. O amor, ele tem compreensão. O amor, ele tem entendimento. O amor, ele tem discernimento. O amor, ele tem paciência. O amor, ele faz com que as coisas possam mudar. Está aí uma dica para você para relacionamento. Você quer ver verdadeiramente quando a pessoa te ama? Vai ser quando essa pessoa realmente buscar ter progresso, mudanças de 90 graus. Ou que seja de 360 graus. Quando essa pessoa mudar verdadeiramente, mas de forma em que você possa ver com os olhos. Você vai ver que essa pessoa verdadeiramente, ela te ama. Pois é assim que nós devemos fazer. Pois é assim que eu faço. Pois é assim que você também precisa fazer. Uma mudança, não uma mudança radical. Mas uma mudança que você pode realmente mudar o seu modo de pensar. A forma de agir com as pessoas. Porque as pessoas têm sentimentos. Nós sentimos. E muitas das vezes vejo que muitas pessoas sofrem por amor. A outra pessoa. Sofrem por amor a outra pessoa. Isso é injusto. Se nós voltarmos na Bíblia como fala. Em que nós não oramos como convém. Quer dizer que nós não fazemos as coisas da forma em que deve ser feita. Pois então. Nós não amamos. Da forma que tem que ser amada. Eu amo da forma em que tenho que ser amado. De viver a minha vida. De fazer o que eu tenho que fazer. Com o meu trabalho. Com as pessoas ao meu redor. Com a pessoa em que amo. Nós precisamos. Vivemos de forma diferente. Você ama alguém. Ama essa pessoa. Ame seu filho. Ame essa pessoa. Ame tua filha. Ame teu esposo. Teu namorado. Teu moivo. Tua moiva. Namorada. Enfim. Nós devemos. Amarmos pessoas que realmente possam vir fazer a diferença em nossa vida. Como assim fazer a diferença em nossa vida? Aquela pessoa que plantou uma semente no seu coração. E mudou tudo que estava danificado. Essa pessoa merece o seu amor. Essa pessoa merece ter o privilégio do sentimento do amor. Porque o amor ele é um dom. Assim viveu Madre Teresa e como várias outras pessoas. O meu desejo é que você entenda realmente que você possa ser uma pessoa feliz. Mas com amor. Com o amor de Deus. Com o amor primeiramente a você. O amor de Deus. O amor que você pode realmente florir. Porque através de um sorriso e de um olhar. Nós podemos mudar o mundo. Mas se nós não tivermos amor a nós mesmos. Não estiver fazendo as coisas da forma certa. O nosso sorriso. O nosso olhar. Jamais vai transformar a vida de pessoas. Muito obrigado por o seu tempo. Eu quero falar com você. Que você é uma pessoa amada. Você é uma pessoa que realmente é amada. Você não tem nada na sua vida para consertar. Simplesmente para ajustar. Para mudar. Para melhorar. Mas faça uma reflexão em tudo que você está vivendo. Hoje. Faça uma reflexão no que você viveu no passado. Faça uma reflexão das pessoas que veio em sua vida. Te dê um recado. Falou algo interessante. Que transformou a forma de você viver. A forma de você pensar. O amor. Ele é assim. Vejo vocês no próximo vídeo. Vou estar fazendo um vídeo também. Onde vou falar sobre a diferença da paixão. E a diferença do amor. Que infelizmente o ser humano tem uma grande dificuldade em discernir. Essa questão da paixão e do amor. Vejo vocês no próximo vídeo. E você é totalmente amado e amada. Um abraço. E você é um abraço.